Essa é uma dica especial para o presente de Dia dos Amorados. Aqui na Paulo Camargo você encontra as mais lindas bolsas e acessórios para agradar o seu amor. Na Paulo Camargo você encontra muita variedade em bolsas de couro, desenvolvidas e desenhadas com estilo, sofisticação e inspiração nas tendências internacionais. São peças cheias de design, mix de cores, texturas e muito glamour. Na linha masculina você também encontra muitos modelos de carteiras, mochilas, bolsas transversais, cintos, pastas executivas, feitas em couro com muita sofisticação. E aproveite o Mega Bazar Paulo Camargo. Produtos com até 50% de desconto, do dia 20 a 31 de maio. Venha conferir. O amor está no ar e o seu presente de Dia dos Namorados está aqui na Paulo Camargo Bolsas e Acessórios. Vem pra cá!